Aleluia, Aleluia, Feliz E briga sua amenda, e o meu amor é minha paz. A seu mundo, a sua vida, a sua vida é, Que nós somos fãs, 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 fãs. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado.